Nessa temporada, a Fórmula 1 terá mudanças significativas no regulamento técnico. Lidar com os novos equipamentos será um grande desafio para pilotos e equipes, principalmente em relação ao motor. Os motores passam dos V8 aspirados de 2.4 para os V6 turbos, com cilindrada de apenas 1.6. Além disso, o limite de rotação cai dos 18 mil para 15 mil giros. Apesar da queda de cilindrada, a potência não vai mudar, continuará em torno dos 750 cavalos. Os sistemas de recuperação de energia serão chamados de ERS e chegarão a produzir 180 cavalos a mais para o motor, o dobro do ano passado. Essa potência extra estará disponível por 34 segundos por volta, mais de 5 vezes o tempo do sistema de recuperação de energia do ano passado, que era chamado de KERS. Por causa das mudanças nos motores e no robusto sistema do ERS, o peso mínimo do carro subiu 48 quilos, de 642 para 690 quilos. Para uma Fórmula 1 mais verde, os carros serão mais econômicos. A capacidade dos tanques de combustível será reduzida à metade. O limite será agora de 100 quilos, que correspondem a 133 litros. Não haverá reabastecimento e a distância percorrida nas provas será a mesma do ano passado. Um desafio para pilotos e equipes completarem as corridas. Nessa temporada, o câmbio passa a ter oito marchas e as mesmas engrenagens para todas as pistas. A ideia é reduzir o custo, usando sempre a mesma relação de marchas, independente se a pista é de alta ou baixa velocidade. No próximo programa, vamos ver outro grande desafio do novo regulamento, as mudanças na parte aerodinâmica. A Fórmula 1 vem alterando cada vez mais a pressão aerodinâmica de seus carros, visando a segurança. E o regulamento dessa temporada tem grandes modificações nesse sentido. O escapamento terá apenas um cano de saída dos gases, que deverá ser posicionado acima do eixo traseiro e acima do assoalho do carro, em posição semelhante para todas as equipes. Carenagens em torno da saída do escapamento não serão permitidas. O final do cano de escapamento deve apontar para cima, em um ângulo de 5 graus, para evitar o uso dos gases do escapamento para ganhos aerodinâmicos. Para a maior segurança dos pilotos, nos impactos em T, aquele em que o carro bate de frente na lateral de outro carro, a FIA reduziu para 18,5 cm a altura máxima do bico em relação ao solo. A asa dianteira passa a ser mais estreita, com 15 cm a menos na largura total, reduzindo a pressão aerodinâmica. A ideia é diminuir a velocidade em curvas, tornando o carro mais seguro e facilitando as ultrapassagens. Com tantas novidades, a temporada promete. É a Fórmula 1 inovando para ser ainda mais emocionante.